Mano, pelo menos tá rendendo aqui, já toma ele, toma, Hulk, e morre na pistola, carai, morre você também, carai E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado E, mano, no vídeo de hoje, eu vou fazer um bagulho diferente aqui, depois de muito tempo, finalmente eu peguei Precise Master lá, ó, que nem cês tão vendo Um ano depois do trem e agora que eu fui pegar o Master, né? Mas então, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Eu tenho 10 classes, eu nem sei qual que são as classes, mas vai ser o seguinte, eu vou pegar a primeira Quando eu morrer, eu vou pegar a segunda, quando eu morrer, eu vou pegar a terceira e vai ser isso aí Vai ser um swap de classes aí, se vocês gostarem desse estilo, cês comentem embaixo pra mim Comenta outra coisa, cês tão gostando de mais BO3 aqui no canal? Eu preciso saber Me fala o que vocês querem ver também, se vocês querem BF1, se vocês querem Rainbow Six E qualquer outra coisa aí, comenta aí pra eu saber, entendeu? Corre lá nas redes sociais também, lá no Facebook tem a página do canal e no Instagram também Que eu tô organizando ainda, não tá 100% não, mas eu vou tá postando umas paradas lá também Então cês tem que seguir lá pra não perder nada, viu? E você que não é inscrito, se inscreve, mano, é nóis, vambora! Bora, galera! Pegamos a classe número 1 aqui, o bagulho vai ser louco mesmo, viado! Vai ser assim, ó, nível zigueiro o bagulho, comentário ao vivo, rápido pra caralho Que negócio aqui é doido, mentira, não tem que fazer isso não Mas cês vão... Eita! Cês vão comentando aí embaixo o que cês acharam e pá O bagulho aqui é o seguinte, nós matamos um... Nós matamos um não Morreu um, trocou de classe Tipo assim, ó, morri, troquei de classe Então é isso aí, vamos ver o que vai dar aqui Eu tô prevendo muitas merdas, né? Muitas cagadas aqui, muitas sofrências Tipo... Vamos ver se esse cara aparece Opa! 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 Tem gente que é atrás Tem gente que é atrás Cadê? Correu? O que aconteceu? Mano, o que aconteceu, véi? Acho que o cara tá... Nó... Olha! Ah, vem aqui, filhão Vem, 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 vem Não, por favor Por favor Ah, morreu Pois é O cara tá dando um eco muito bizarro aqui no meu quarto O lugar que eu tô falando tá dando um zoom Aí eu falo e zoom Magulho escroto da porra Não sei se cês tão ouvindo Se tiver ouvindo, me desculpa aí Mas sinto muito, fi Vai ter que conviver com o eco Faz parte da vida Ó, essa classe é boa Essa classe é boa Eu espero não morrer Eu espero que esse cara não me mate Que eu tô com muito medo dele Ah, mano Esse cara... O que que esse cara tava fazendo? Não, não quero nem saber Não quero nem saber Não vou olhar pra não passar raiva Já vamos direto aqui Trocando de classe O bagulho é rápido mesmo Tem que ser rápido Porque senão a gente não aproveita o tempo, né? Tipo assim Quanto mais eu matar aqui Mais legal vai ser pra vocês Então Vamos tentar dar um melhor aqui Nessa bagaça Tem uns caras lá embaixo já Mano Eu não sei mais jogar de P0-6 Então me desculpem Se eu der umas hardadas aí Não é porque eu sou ruim Na verdade é porque eu sou ruim Mas assim Já dá aquela desculpinha e pá Vamos trocar de arma aqui Principalmente a P0-6 com mira, véi Não dou conta Não tô dando conta de jeito nenhum Já desisti dela Essa aqui É... Assim, a mira normal dela, né? Essa mira aqui eu jogo bem Agora... Eita, cuzão Aí... Aí você quer fuder comigo Olha isso aqui Olha isso aqui, mano Ah, que que é isso, véi? Vamos tacar o Tomahawk Que é o jeito aqui, ó Quer ver? Vai vir um cara de cá, ó Nós já segura o Tomahawk Eita, o cara fugiu Eita, eita Eita Não Tô perdido agora Mano, pelo menos tá... Tá rendendo aqui Já toma ele O Tomahawk E morre na pistola Caralho, morre você também Caralho Nossa senhora Nossa, tá fudido aqui O bagulho tá cabuloso, véi Vem tirando, filho A tripa aqui é na pispolítia Não, 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 não Sai daqui, sai daqui Isso, valeu, valeu Não, 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 não Morre Nossa, caralho Que isso, véi Nossa, tamo destruindo os caras aqui, véi Meu Deus Não tem condição Nossa Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ó, ali Não, 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 não 17 barra 6 Vamos pegar aquela KN marota KN marota Gente, eu preciso que vocês comentem aí embaixo Se vocês gostam desse estilo de vídeo Se vocês querem mais Se você gostou Nossa, Corvo Que legal, muito bom, né Nossa, ótimo Compartilha com os amigos lá Com as famílias Manda pra tia Falou, tia Olha esse cara aqui Que doente Mano, a gente precisa Aumentar o número de inscritos aí, né E pá e tal Sabe como é que é, né Mano Me explica como que eu dei um double headshot Alguém me explica O que que aconteceu agora Eu não entendi Eu não entendi de jeito nenhum Já vamos dar aquela Swapada aqui O Evito Eu não joguei Vou jogar agora Opa Opa Ô filhão Ô filhão Onde você acha que você vai? Onde você acha que você vai? E o C? E o C? Você tá campeonando aí por quê? Tá campeonando aí por quê? Por quê? Você acha que você tá salvo? Atrás da muretinha? Não tá Mas não tá Opa Ah não, mano 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 Me explica Me explica o que que aconteceu agora Nossa, mano Atrás, atrás, atrás Cadê? Morreu? Morreu Nossa, véi Que cagada Que cagada, véi Nossa, eu tô jogando muito Me segura Vamos Cadê? 25 barra 10 Mano Sabe o que que é isso? Trocando de arma toda hora Isso é um negócio muito pica, véi Muito pica, mano Já vamos invadir aqui O spawn dos caras Ih, não deu Nossa, mas eu cheguei Foi num Sem medo, filhão Vamos tentar 30 kills Vamos tentar 30 kills É a meta do bagulho Vem Vem Não, vem não Vem não Não, vem não Faz não Faz não Oh, meu Deus Mano 27 3 kills pras 30 3 kills pras 30 Opa 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 Já vi uns caras ali Opa Nossa senhora Quase Quase que eu danço Nossa senhora Dancei Ah, mano Agora sim Agora vai 3 kills, hein 95 96 Não 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 me dá 3 kills Não me dá 3 kills Me dá 3 kills Me dá 3 kills Não, não, não Me dá 3 kills Me dá 3 kills Me dá 3 kills Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Mano 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 Perdi 29 a 3 Véi Que nubada Agora no final Que nubada Mano Mas é isso aí, gente Se você gostou desse estilo de vídeo Deixa aquele like Não esquece de se inscrever É nóis Tamo junto Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau